Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon Firehead. No último episódio venci a líder da cidade de Celadon. E consegui uns levelzinhos com Charminha, mas não o suficiente para virar Charizard. E eu acho que essa vai ser a meta desse episódio. Não necessariamente desse episódio, mas é uma boa meta para ser traçada. Primeiro vou dar uma recarregadinha aqui. E agora estou pronto para seguir em rumo ao caminho da destruição. O primeiro já conseguiu logo o HM. Fly. Opa, tem gente que vai batalhar, tem gente que vai batalhar. Nosso amor não conhece limite. Mostraremos isso. Tá bom amigo. Oh, que fofo. Rapidash Night Tales, bonitos, bonitos. Hum, Raiden Mental. Não está um bom grupo para batalhar contra eles, mas eles tem um level alto, então vai dar uma boa XP. Raiden Mental. Rapidash morreu. Achei que ia dar mais XP. Só falta um Nine Tales. Não falta mais um Nine Tales. Por que o MMA ganha muito mais XP do que ele? Porque ele ganhou 500 e o MMA ganhou 800? Porra. Que isso? Roubalheira. Oh, não. Você encontrou meu retiro. Não conte a ninguém que estou aqui para contar isso. HM2. Então, já tenho o Fly. Só não tenho com quem usar. É, eu vou dar um corre nesse matinho aqui do lado, ver o que tem, capturar e dar uma opada também, né? Opa, aprendi a técnica Lança Chamas. Obviamente eu quero tirar o Rosnar. E agora eu vou até facilitar porque vai ser o golpe que eu mais vou usar com ele. Isso é óbvio. O Dudu capturado. Estou quase lá. Estou level 35. Oh, o que farei? Algum robô minha... Nossa, Silph Scope. O ladrão veio correndo por aqui e tenho certeza disso, mas perdi o de vista. Onde ele foi? Não sei para que serve o Silph Scope, mas... É, tem alguma coisa aqui da equipe Rocket para fazer. E eu acho que eu vou estar começando nesse episódio. Não sei. Só quero ver um pouco as coisas por aqui. Que eu não olhei bem a cidade. É, esse maluco ele dá strength, né? Vai em frente, pode rir. Estou sem plano. Desisto desses caça níquens. É sério. Aqui, não estou mais precisando disso. Ganhei um porta-moedas. Isso aqui é importante. Um homem perdeu tudo nas máquinas caça níquens. Isso é só um hotel. Agora eu vou poder ver o que tem aqui para poder trocar. Porque às vezes tem algum Pokémon daqui que eu tenho interesse. Espera aí. O carro é muito caro. Hummm. É assim. Dating é sempre legal, né mano? Mas eu já tive tantas protagonais na minha vida. Então eu vou começar indo nesse poster aqui. Estou protegendo esse poster. Saia? Se não. Se não o que? Desceu o sarrafo, seu otário. O que é um hotgate? Porra. Eu estou bem forte, né? É que eu só quero deixar o level 36. Depois eu vou trocar e botar o vapor na frente. Que aí tipo. Pô. Level 25. Campo na porrada com os bichos. Level 20. Fica tranquilo. O refúgio da equipe Rocket será descoberto. Contarei ao chefe. Ei. Um botão atrás do poster. Vamos apertá-lo. Apertei. Refúgio Rocket. Vamos lá. Começando por descer o sarrafo em todo mundo desse andar. Ei. O que faz aqui? Você não é da equipe Rocket? Tasca fogo nesse rato do inferno. É. Ainda bem que eles não estão mais com só ratatá, né? Agora é ratiquente também. E pô. Deu uma XP boa, né? Pô. 500 cada um. Tranquilo. Dá para ser feliz. Pô. Tem uma corda para fuga. Engraçado que até agora eu não usei nenhuma. Pô. Pô. Opa. Mais um carinha. Quem é você? Como chegou aqui? Falta tão pouco para pegar level 36. Ah. Mais um. Tem o que aqui? Ah. Tem uma porta que eu não posso passar. Ok. Então eu tenho que descer a escada. O chefe disse que posso ver almas com o Silph Scope. Que aí eu preciso do Silph Scope para poder ir para a cidade de Lavenda. E salvar lá o Silph Scope. O Silph Scope. O Silph Scope. E etc. Pra poder. Ganhar então a flauta. A falta aí no possibilitário de ter os nolex. E acessar certos pontos. De algumas cidades aí que não dava para acessar antes. Opa, level 36 Acho que arranhou Mata essa porra Mata Agora, finalmente O momento tão esperado Tão aguardado Lagatuxa está evoluindo Oh meu Deus Charizado Meus parabéns Seu Lagatuxa evoluiu para Charizard Ataqueasa Mas não pode aprender Mataques Deleta sim Obviamente Eu não quero mais o Garra de Metal Ou Brasas Eu vou tirar o Brasas Trocar por isso aqui E botar o Fly no lugar do Garra de Metal E o Lagatuxa aprende a voar E agora eu vou botar o Pulso d'água No Vaporwave Vou cavar nele porque pode Substituir o ataque a areia Acho que vai ser interessante Um bicho de água Ter o golpe de cavar Também que ele é meio cachorro Então acho que faz sentido Então é isso aí Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Quem quiser ali na descrição Vai ter o download do meu save Desse exato momento E é só baixar E é nóis Então até o próximo vídeo É nóis